Boletim TV Universo Olá, está começando mais um Boletim TV Universo. Mesmo com o pedido de adiamento de algumas instituições de ensino, as inscrições para o Enem 2020 foram abertas. Na semana passada, 11 instituições, sendo faculdades e escolas, como a Universidade Federal Fluminense, pediram o adiamento da prova do Enem deste ano por conta da pandemia. Entretanto, as inscrições foram abertas nesta segunda-feira e vão até o dia 22 de maio. Para se inscrever, basta entrar no site enem.inep.gov.br. O pagamento da taxa de candidatura de R$ 85 vai até o dia 28 deste mês. Vale lembrar que este ano a prova vai ser aplicada de forma impressa e digital. E começa hoje a terceira fase da campanha nacional de vacinação contra a gripe no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, essa etapa vai ser dividida em duas fases. A primeira parte, que vai ser realizada até o dia 17 deste mês, é destinada a pessoas com deficiência, crianças com 6 meses a 6 anos, mães com até 45 dias pós-parto e gestantes. Já a segunda parte vai do dia 18 de maio ao dia 5 de junho, voltada para professores e adultos de 55 a 59 anos. O Boletim TV Universo fica por aqui. Você pode conferir essa e outras notícias em tempo real no nosso Twitter, arroba TV Universo 32. Tchau, tchau!